Andando pela rua eu vi você nos braços de outro alguém Nós não nos falamos mais, você parece mais feliz Vi você entrar no bar, com outra você sorriu Seus sorrisos são maiores, com ela você parece mais feliz Nunca te machucaram como eu, mas ninguém te ama como eu Não vou levar por pessoal, se você está seguindo contra alguém Porque você parece mais feliz Um dia vou me sentir assim E até lá vou sorrir pra esconder Que eu era mais feliz com você No canto da sala estou Tudo me lembra você Estou tentando entender Que você está mais feliz com ela Nunca te machucaram como eu Mas ninguém te ama como eu Não vou levar pro pessoal Se você está seguindo contra alguém Porque você parece mais feliz Um dia vou me sentir assim E até lá vou sorrir pra esconder Que eu era mais feliz com você Oh, 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 oh E até lá vou sorrir pra esconder que eu era mais feliz com você.